O inflamado? Alívio em 3 minutos. Nunca foi tão fácil acabar com a dor ciática. Causa das dores no nervo ciático. Antes de descobrir a cura para o problema, é essencial entender o que originou a sua dor. O fato é que essa questão pode ter diversos motivos, como por exemplo, 1. Hérnia de disco. 2. Longo período em posição desconfortável, ou até mesmo a pessoa sentada. 3. Trabalho excessivo. 4. Estresse. 5. Diabetes. 6. Tumor, que é um caso raro. 7. Síndrome do piriforme. 8. Infecção pelo vírus do herpes. Vale salientar ainda que as mulheres gestantes também correm o risco de encarar essa dificuldade ao longo dos 9 meses. Por isso, é indicado sempre relatar as dores ou crises ao seu médico para ter uma gravidez sem imprevistos. Apesar de haver várias causas, também há muitas maneiras de se livrar desse problema ou pelo menos minimizá-lo. Atividades de yoga auxiliam o corpo a se soltar, relaxar e diminuir as dores. Mas há tratamentos naturais ainda mais eficazes. Melhores óleos para reduzir as dores no nervo ciático. Óleos para a diluição. 1. Azeite extra virgem de oliva. 2. Óleo de coco. 3. Óleo de amêndoas. 4. Óleo de abacate. 5. Óleo de sementes de uva. Óleos essenciais para a massagem. 1. Óleo essencial de mostarda. 2. Óleo essencial de lavanda. 3. Óleo de zimbro. 4. Óleo essencial de camomila. 5. Óleo essencial de pimenta. Como curar nervo ciático inflamado em poucos minutos? Confira o passo a passo. Passo 1. Você deve misturar 3 colheres de sopa do óleo preferido para diluir em 5 gotas do óleo essencial. Passo 2. Massageie essa solução em toda a região atingida pela dor em gestos circulares a fim de promover a circulação do sangue. Passo 3. Coloque um sono aquecido e aguarde 30 minutos. Passo 4. Efetue essa ação todos os dias ao menos duas vezes. Importante! Se mesmo com esse tratamento as suas dores não cessarem, é indicado procurar por um especialista para entender o seu quadro clínico. Gostou de aprender como curar o nervo ciático inflamado sem sair da sua residência? Então, aproveita para compartilhar esse conteúdo com os seus amigos nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, deixe sua opinião no comentário, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até breve!